E aí pessoal, estamos aqui em Belo Horizonte aqui com o Demetrio aqui ó, nós estamos aqui em frente à farmácia, não sei se vocês estão vendo aqui no fundo, deixa eu mostrar ali, a gente vamos lá, lá na torre lá, tá vendo a torre, parece a torre de Toronto no Canadá, a gente vai subir o drone aqui e vamos até lá na torre lá, é ó, a gente vai subir o Mavic Mini aí, e o Demetrio vai voar com, vai levantar o ponto aí também Demetrio? Daqui a pouquinho estamos voando aí, é isso aí, vamos aí, vamos fazer esse videozinho aí, curte aí o vídeo aí, se inscreve, comenta aí o que você acha e vamos levantar esse voo aí, vamos fazer esse voo, vamos lá, vamos lá. Eu tô no visual, vai no vídeo aí que eu vou no visual. É, então uns 100 metros, 100 metros, vamos nessa altura aqui, é não 100 metros eu marquei, vamos, vamos lá na direção agora da, da torre lá, mostrar pra vocês a torre. Calma aí, deixa eu só desbloquear aqui um negócio aqui. Aqui, concordo. Beleza, vamos lá, vamos lá. Agora nós estamos indo na direção da torre lá. Olha só que torre bonita, hein. Demetrio falou que ali é um restaurante. Olha, tem um negócio da Fiat aqui. Nova Lima e Belo Horizonte. Olha aí, aqui é a torre aqui. O Demetrio falou que depois da torre é Nova Lima. É Nova Lima. Olha que legal. Tem um escritório da Fiat ali, sei lá o que é. Vamos tentar passar por cima dela aí. Tem uns ventos fortes. Ela é alta aí, né? Olha que bonito. Ela ainda tem uma porta que você não tá enxergando. Tem antena. Tem de passar do lado dela. Olha aqui. Vamos passar aqui do lado aqui pra gente mostrar ela aqui. Vamos baixar um pouquinho mais aqui. A opção minha é essa daqui. Olha aqui, tá vendo? Aqui é o prédio aqui atrás da gente. Então aqui dá pra sair de ré aqui. Então já que dá pra sair de ré eu vou... Olha que bonito. De ré ao fundo Nova Lima. E ele tá vindo na minha direção aqui. Tá vendo não? Ele tá vindo aqui na nossa direção. É... Não, é 150 metros de altura. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Virar aqui. Olha só que bonito. Virar pro lado de Belo Horizonte aqui. E pra dar uma olhada aqui também no visual aqui, né? Tem prédio aqui, eu não quero... Cadê o prédio aqui? Aqui, ó. Ó. Nós estamos aqui, ó. Olha lá a farmácia, ó. Tranquilo. Nós estamos bem ali, ó. Deixa eu... Agora posso voltar do jeito que eu tô aqui. Posso voltar de ré aqui que não acerta o prédio. Não acerta, né? Agora você tá de frente pra gente. É. Mas eu vou trazer ele de ré. Trazer ele de ré aqui, virado pra torre lá. Olha só que da hora. Agora vamos... Vamos vindo aí. Ah, agora eu tô vendo ele. Agora pode vim... Pode vim tranquilo. Tá indo muito fundo do prédio. Esse prédio é alto pra caramba. Ah, é verdade. A gente não tá chegando o resto. É. Deixa eu virar aqui onde que eu tô, né? Virar pra baixo aqui. Vim descendo ele. É. A gente tá lá embaixo, ó. Deixa eu... Virar pro meu lado aqui. A farmácia ali. Vou fazer uma foto com ele também. É. Deixa eu ver aqui. A farmácia é onde nós estamos aqui, né? Aqui, né? Aham. Aqui, ó. Cadê a água? Tô vendo aí lá. A gente tá aqui, ó. Deixa eu virar o gimbal mais pra baixo aqui. Pra mostrar pra vocês. Olha onde que a gente tá aqui, ó. Aqui dá uma foto de longa exposição legal, hein? Ó. Tá aqui. Você não perde a sinal. Você tá muito em cima ali, né? É. Já tá aí bem em cima da gente. Aqui não perde a sinal, né? Prontinho. Já estamos em cima do... Da gente aqui, ó. Prontinho. Agora é só virar pra baixo aqui. E descer. Vamos... Deixa eu virar lá pro prédio lá. E vou descer. Virar no... Vou virar. E descer. Mostrando lá onde que é a torre lá. Olha só que legal. Olha a minha imagem bonita aqui, ó. Vamos descer agora. Achei. Tem um prédio ali, ó. Prédio da Fiat. Deixa eu... Virar aqui. Vamos descendo ele devagarinho. Tá atrás de mim? Deixa eu puxar ele mais pra frente. Cadê? Vai. Agora tá bem em cima da gente. Vamos descendo agora. Prontinho. Agora tô vendendo aqui. Tem 42% de bateria ainda. Dá pra fazer uma de longa exposição. Só vou descer pra encerrar o vídeo aqui. Depois a gente vai fazer umas fotos de longa exposição. Tranquilo. Tranquilo. Pininin valente, né? É. E tá voando ainda no... Modo Cinemode ainda. Tem isso aí, pessoal. Aí, ó. Tamo aqui, ó. Eu já voei. Agora tô acompanhando o Demetri aqui. Já fiz o posto aqui do meu vídeo aí. Olha o drone dele. Vamos ver se nós conseguimos ver aqui, ó. A luzinha aqui. Não dá pra ver, não. Tá bem longe. Eu fui lá, ó. Lá na... Lá naquela torre lá. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se inscreve. Vou deixar o link aqui também do canal do Demetrius aqui do Vídeo Drones. Beleza? Se inscreve aí. Deixa um like aí. Comenta aí o que você acha da torre aqui em BH aqui. Enquanto isso, a gente tá aqui, ó. Fazendo voo aqui. Tomando uma coquinha gelada ali. E o Demetrius voando. E até mais, né. Até o próximo vídeo aí. Se inscreve aí.